Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Maka e galera, bem-vindos de volta a CapitalisLab aqui no canal do Maka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, vamos continuar aqui nossa campanha, mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você já deixar aquele like se você gosta dessa série, também deixar seus comentários aqui, qual setor que vocês acham que a gente deveria estar trabalhando, e além disso, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho aí, ficar por dentro do conteúdo. Lembrando, lembrando galera, que o único jeito de você adquirir CapitalisLab utilizando meios nacionais é através do meu e-commerce, o link tá aqui na descrição, graças a uma parceria que eu tenho com os desenvolvedores dos jogos, eu consigo vender as keys pra você, tá bom? Quem vai te enviar isso aqui sou eu, é eu mesmo, então se você tiver qualquer problema, qualquer coisa, você pode falar comigo no Discord que o suporte é na hora, tá bom galera? Vamos lá, olha só, no último episódio, né, já tem algum tempo, o que que nós fizemos? Nós setamos aqui finalmente o nosso e-commerce, eu me lembro que eu tive um problema pra setar por conta que eu tava com um problema pra colocar o e-commerce aqui no armazém, eu me lembrava que dava pra colocar no armazém, mas por algum motivo não tava dando certo, até que a gente de fato conseguiu dar certo, ok, e o que que eu tava olhando aqui galera? Cês tão vendo aqui ó, cês tão vendo isso aqui ó? Eu sinceramente não sei como é que funciona isso aqui direito, mas eu gostaria, eu gostaria, de testar, tá? A gente acabou de colocar os perfumes, por exemplo, eu gostaria de colocar um pouquinho aqui de publicidade pro e-commerce, quando a gente coloca aqui ó, despesas mensais de publicidade deste produto, eu posso colocar aqui, ah, eu não preciso mais adicionar um coisa de, de, porque antigamente galera, olha aqui ó, isso aqui deveria ter o negócio de publicidade, olha só, unidade publicidade, tá vendo? Então quer dizer que eu posso fazer publicidade do produto sem adicionar? É isso? Tá, mas pra onde ele vai direcionar esse, essa publicidade? Eu não sei! O fato que eu quero mostrar pra vocês galera, é o seguinte ó, vendas e-commerce, 60%, tá vendo? 60% das vendas que tão acontecendo desses produtos aqui, vem pelo e-commerce, né? Lembrando que a gente ativou venda interna, então a única forma de sair aqui do armazém pro consumidor final, é passando pelo e-commerce, tá bom? Legal! Outra coisa que eu tinha notado aqui galera, é o seguinte, nós já temos aqui ó, ah, cacau e leite, tá vendo? Cacau e leite é, é um, é uma coisa bem interessante, porque a gente pode começar a produzir uma certa coisinha, deixa eu colocar aqui ó, vou colocar essa fábrica aqui ó, vamos aqui, salvingando as snacks, Cacau e leite galera, já dá pra fazer isso aqui ó, ah, pronto, isso aqui, barra de chocolate, vou despausar um pouquinho, deixa essa barra de chocolate que acontecer, tá bom? Essa barra de chocolate que acontecer, vamos ver se ele vai conseguir importar aí, por favor, let's go, não é tão difícil, obrigado, leite tá aqui, cacau ele já importou também, beleza, ok, então a barra de chocolate tá aqui, tá vendo? Legal, né? Então o que que eu quero fazer? Eu quero vir aqui no, no armazém, vamos adicionar mais um andar aqui do armazém, vamos colocar aqui ó, ah, entrada, inventário, armazenagem e saída, certo? Daí a gente liga aqui, vamos conectar, vamos linkar esse produto aqui com os produtos que a WakaCorp oferece em todas as cidades, e um dos produtos é a barra de chocolate que a gente não tá trabalhando, certo? Tô trabalhando com analgésico também, analgésico tá aqui, ah, pera, analgésico tá aqui, na verdade, aspirina tá aqui, o perfume tá aqui, eu tô sentindo que tá faltando algum produto, mas eu não tô me lembrando qual, deixa eu olhar lá, qual o produto que tá faltando, galera, shampoo, noção, talvez? Ah, xarope pra tosse, é verdade, xarope pra tosse, galera, xarope pra tosse faltou, ó, analgésico, comprimir, é, aspirina, analgésico, daí tem o xarope, perdão, o perfume, e daí faltou o perfume pra tosse, vamos colocar ele aqui, ó, também, ó, aqui vai ser entrada, tá sem grana? Uh, tá, definitivamente tá, tá bom, o que que eu quero fazer? Eu vou injetar um pouquinho de grana nela, tá, galera? Diga, sou muito dinheiro dela mesmo, ah, eu vou fazer uma injeção de capital aqui, bota um milhão nela lá, tá, só pra ela andar mesmo, e daí entrada, armazenagem, ops, perdão, armazenagem, e daí saída, perfeito, conecta essas coisas, e daí aqui a gente compra também, não, analgésico, noção não, pasta de dente não, faltando mais alguma coisa aí, viu, xarope pra tosse, que a gente sabe que não tem, ah, aqui a gente tem noção, tem pasta de dente, tem sabonete, ah, tá bom, eu não falei shampoo, né, e a gente tá vendendo shampoo aqui, certo? Exato, de fato, faltou shampoo, galera, yep, faltou o shampoo, tá bom, então a gente coloca aqui, entrada, armazenagem, saída, certo? E aqui, a gente coloca o shampoo, beleza? Cadê o shampoo? Aqui, pronto. Agora a gente também vai trabalhar com shampoo no e-commerce, beleza? Tranquilo, né? Como é que tá a venda disso aqui, será, galera? Será que tá saindo bem? Eu gosto de ver essas barrinhas aqui, é bem interessante, a oferta tá maior do que a demanda, né, então a demanda não tá tão grande aqui por esse produto, mas as vendas no e-commerce tá de 28% somente, né? 28%, 29%, os caras estão, será que eles estão pedindo coisas aqui? Enfim, deixa aí um pouquinho, tranquilo, deixa aí, vamos fazer um caixa enquanto isso, eu quero dar uma olhada aqui, olha só, o marketing a gente pode aumentar a grana que a gente investe em marketing, tá vendo, galera? É até necessário a gente sempre fazer isso aqui, ó, por quê? Porque o nosso Wakatube aqui, nossa empresa de marketing, a gente tá melhorando ela cada dia mais, né? Nesse momento a gente tá melhorando aqui os novos recursos dela, lembrando que a tecnologia manda 70%, os novos recursos mandam 30%, então assim, você pode botar grana nos novos recursos? Pode, mas você também não precisa focar somente nisso, isso não vai ser o fator determinante da sua empresa, inclusive, eu vou até diminuir isso aqui um pouquinho, tá? Vou diminuir um pouquinho porque aqui não faz muito sentido. Agora aqui no vídeo on-demand já é o contrário, galera, olha só, a qualidade do conteúdo manda 70% e a tecnologia manda 30%, tá vendo? Então nesse cara aqui é um cara que você quer colocar grana, então o dinheiro que nós tiramos de lá eu vou colocar aqui porque eventualmente a qualidade do conteúdo aqui vai ser top, nossa tecnologia já é top e isso aqui vai começar a dar muito dinheiro, por enquanto ele tá negativo, tá vendo? Então isso é uma das coisas que a gente tem que ficar de olho, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a velocidade, deixar o tempo passar e já volto com vocês com as próximas decisões. Pessoal, tava analisando aqui, eu tô achando que eu vou levantar uma grana, como que eu vou levantar essa grana? Na verdade, eu vou vender algumas ações que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a da Top Note, tá vendo? E essa ação aqui ela já rendeu 9 milhões, a gente já lucrou aqui 9,8 milhões com essa ação somente, 250% do nosso capital. Bem como a Raid Group também, a gente colocou uma graninha lá, quanto que a gente colocou? Eu queria saber. A gente pagou 9, ela tá 17, praticamente o dobro, né? Aqui a gente pagou 9, ela tá 32, né? Ou seja, subiu muito. Então, a gente quer fazer uma grana assim, tá? Vamos vender essa porcentagem que a gente tem, esse controle. Aqui eu tenho 5,3% de ações aqui da Top Note. Vou vender. Acho que eu não me importo, deixa eu só lembrar o que a Top Note é. Ela é tudo. Tá, então ela seria um cara interessante da gente controlar assim. Mas eu vou vender. Eu preciso da grana agora, tá? Vendi essa porcentagem aí. Tá ótimo. A Raid Group eu não preciso vender ainda, salvo engano ele é investidor de ação, né? Ok? Eu não preciso vender ainda, deixa ela lá. O que eu quero fazer aqui agora, galera, é o seguinte. Eu vou colocar um pouquinho mais de dinheiro na nossa subsidiária. Aqui, esse dinheiro aqui eu peguei justamente pra injetar dinheiro aqui na nossa subsidiária, que ela tem passado maus bocados aqui, tá? Vamos injetar 15 milhões dela lá. E agora, galera, o que que acontece? A gente tá produzindo mais um tipo de produto aqui, ó. Tá vendo? Que é sombra de olho, tá vendo? Só que além da sombra de olho, nós temos condições de produzir alguns outros produtos. Vocês se lembram que, vamos aqui no Guia do Produtor, nos snacks, por exemplo, com o que a gente tem, a gente consegue produzir biscoito? Não, porque falta açúcar e a farinha a gente já consegue fazer, né? Só que a barra também não, peraí. Então era na comida. Fazer alimentos. Aqui. A gente já consegue fazer pão, porque a farinha a gente consegue fazer. A gente consegue fazer cacau. Perdão, a gente consegue fazer bolo, porque ovo, salvo engano, a gente consegue importar. Isso aqui a gente não consegue, porque precisa de alumínio, isso aqui também não. E isso aqui a gente precisa de açúcar, tá vendo? Então açúcar vai ser um componente importante pra gente nesse momento, se a gente quiser entrar de fato no ramo de alimentos, certo? Bem como nos snacks. Snacks precisa de morango também, né? Açúcar. Morango de novo e açúcar. E morango e açúcar que a gente já tem. Ou seja, precisa de mais uma fazenda, certo, galera? Acho que ficou claro, né? Então com a nossa empresa aqui, nós queremos criar mais uma fazenda. Vamos criar uma aqui. Não sei se eu tenho grana pra isso. Eu acho que eu tenho. Vamos criar uma fazendinha aqui. Basicamente vai ser cultivo, né? Aqui vai ser inventário e aqui vai ser venda, como sempre, certo? E nesse cultivo aqui, nós queremos cultivar exatamente... Cadê? Morango. Perfeito. E aqui a mesma coisa, ó. Cultivo, inventário e vendas. Perfeito. E nesse cultivo aqui, nesse caso, a gente quer cultivar cana-de-açúcar. Pronto. Basicamente isso, né? Basicamente isso. Contudo, galera, a gente precisa de uma fabricazinha ainda. Pra que essa fábrica? Pra fazer... Pra fazer... Farinha, tá? A gente precisa de uma fabricazinha pra fazer farinha e a gente ficou sem grana. Deixa eu vender o restante das ações. Achei que não ia precisar, mas eu acho que vou precisar sim. Vendi você. Venda da raiz também. Ok. Ainda não é o suficiente, né? Tem mais em algum lugar? Não. Acabou. Acabou, acabou. Era isso aí que dava pra levantar mesmo. Será que vai dar pra fazer as duas empresas, galera? Vamos ver aqui se comprar dois terrenos, dois por dois. Poderia ser aqui e aqui? Poderia. Poderia ser aqui e aqui. Pode ser aqui. Vamos fazer aqui, né? E... E aqui. Tá bom. Meu Deus. Realmente, não vai dar. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ah, vamos esperar um tempinho, vai. Esperar um tempinho e ficar positivos aqui. Deixa. Isso aqui no marketing vamos continuar colocando no máximo. No máximo também. Vou deixar a grana subir aqui e a gente faz as empresas já, galera. Um segundo. Ok? Uma coisa bem interessante aconteceu e foi... Terminamos a pesquisa do telefone celular. Ou seja, a gente consegue fazer um telefone celular melhorado. A gente quer trabalhar com ele? Talvez. Vamos ver, né? Tá bom. Foi só ele que terminou? Só ele que terminou. Seria interessante, galera. Vamos finalizar esse P&D aqui? Na verdade, eu quero olhar aqui no guia do produtor. Eu quero ir exatamente no aparelho de comunicação. Eu quero ver se tem alguém que já pesquisou o camera phone. Ninguém pesquisou o camera phone. Perfeito. Ah, então esse cara aqui, a gente vai finalizar esse P&D. Quero um novo produto exatamente... Uh, 11 anos? 11 anos é muito tempo. É há muito tempo. Talvez a gente tenha que colocar alguém especializado... Um negócio especializado para descobrir isso aí, né? Os carrinhos demorou quanto tempo? Confesso que eu não me lembro. Já passou aqui 3 anos com 3... 6 anos, mais ou menos. 5 anos, 6 anos, porém. Consola de videogame, mais 4.72 anos. Ok, whatever. Vai com isso aqui, né? Antes de descobrir em algum momento do que não descobrir, certo? Eu acho que tá certo. Eu deveria estar de olho nesses caras. Esses caras não serem roubados também. Já tá dando treinamento aqui, tá tranquilo, né? Beleza, ok. Então, pronto. Deixo aqueles caras pesquisando aqui lá. E agora, com a nossa empresa aqui, nós queremos fazer duas fábricas. Uma aqui e outra aqui, certo? A primeira fábrica, nós vamos fazer exatamente farinha. Assim que eu achar. Ok. Vai fazer farinha. Configura essa fábrica pra fazer farinha, certo? E a outra fábrica, nós vamos fazer, por enquanto, pão. Alimentos. Nós vamos configurar essa fábrica pra fazer pão. Então, vamos despausar. Uh, fiquei negativo, hein, galera? Fiquei negativo. Vou ter que pedir dinheiro emprestado, sério? Então, vou fazer o seguinte. Paga um dividendo especial aí pra mim. Obrigado. Só pra eu sair do negativo, viu? Beleza, obrigado. Deixa esses caras entenderem onde eles estão fazendo as coisas. Perfeito, entenderam? Você tá comprando farinha do lugar errado. Yep. Tá comprando farinha do lugar errado. Eu quero comprar farinha de mim, certo? Thank you. Nós poderíamos fazer até mais coisas, mas por enquanto, eu vou dar uma segurada. O que eu quero fazer, galera? Vamos aqui em... Ao não me engano, a nossa coisa tá aqui em Blue Jay, certo? Eu poderia colocar uma em La Plata também. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui legal. A parte desse porto aqui, talvez. Com a nossa outra empresa, nós queremos colocar mais uma armazém aqui, certo? Já não tá disponível? Se eu consigo aqui. Oh, crap. Deixa eu ver se tem um... Aqui tem um porto marítimo. Infelizmente, perto dessas coisas não ajuda muito. Então, vamos lá. Armazém. Dá pra colocar aqui? Dá. E aqui? Também dá. Aqui é 7 milhões. E aqui? 4.9. Definitivamente aqui é melhor, né? Vamos colocar esse cara aqui mesmo. Bom, pronto. Ok. E aqui, galera? O que a gente quer fazer? Exatamente de novo. Entrada no armazém. Armazenagem. E saída, certo? Aí eu coloco aqui. E você vai importar os meus produtos. Barra de chocolate. Você ainda não trabalha. Entrada no armazém. Armazenagem. E saída, certo? E você vai trabalhar com qual produto? Bom, outro produto que você não trabalha está aqui. Bom, e mais uma entrada no armazém. Armazenagem. E saída, certo? E aqui mais um produto que você não trabalha ainda. E é uma sombra de olho, certo? Certo. Vamos despausar. Deixar as coisas acontecerem. Começar a entender de onde ele importa essas coisas. Conseguiu entender. O e-commerce já está ativo. Pronto. Basicamente isso que a gente tem que fazer agora para expandir nossa produção. Waka, você vai abrir mão então da... Quando você me cultiva? Em fevereiro e você? Em... Agora. Está semeando. Ok. Waka, você vai abrir mão então das suas lojas físicas? Não, pessoal. Essa estratégia, ela não funciona por si só. Você ainda precisa das lojas físicas. Se você reparar aqui, provavelmente o mercado Waka está perdendo dinheiro. Porque o comércio eletrônico, ele ainda não consegue dar dinheiro. A gente ainda tem que colocar muito dinheiro nele. Está vendo? 2.700. Na verdade, o ponto chave dessas coisas é ver se isso aqui está dando dinheiro. Ele por enquanto está dando prejuízo. Esse aqui é o novo. Esse aqui já está dando prejuízo também. Então, no geral, esses caras ainda estão tomando prejuízo. Quando eles vão começar a ganhar muito dinheiro? A partir que o comércio eletrônico deles estejam mais evoluídos. Uma vez que o comércio eletrônico deles estiverem mais evoluídos, daí eles vão conseguir fazer lucro. E é o que importa aqui no final do dia. E a outra ponta também é entender que nós temos saída. Olha só. Dinheiro para a gente está entrando. Está vendo? Então, nossas fábricas, elas estão lucrando no geral. Está vendo? Por quê? Porque nós temos saída. A gente está vendendo para a nossa subsidiária. A nossa subsidiária está tentando repassar. Ela tem um pouco de prejuízo? Só que nós temos muito lucro. Então, tem que levar isso também em consideração na hora de fazer as contas. A gente está lucrando 3 milhões e ela está lucrando só 4. Ela está bem maior o lucro dela. Então, isso é uma forma de transferir o lucro de certa forma também. Nós fizemos o carro de corrida. Legal. A gente precisa começar a produzir esse carro de corrida. Eu precisaria de uma fábrica média, pelo menos. Será que eu consigo fazer uma fábrica média? Poderia me alugar 3x3? Na verdade, eu consigo. Quanto que custa? Não custa tão caro. Vamos fazer aqui, então. Deixa eu fazer uma fábrica média. Não gosto dessa média. Para fazer uma fábrica. Eu quero essa segunda média aqui. Pronto, ok? E você, nós vamos fazer exatamente. Vamos aqui em brinquedos. Entendeu? Trabalhar com brinquedos agora? Meio que tiro no pé. A gente não tem tanta coisa para trabalhar. Mas nosso carrinho de corrida, ele sai bem, né? Ele é um produto com a qualidade acima da média. Então, a gente vai colocar ele aí. Vamos aproveitar. Abrir mais um andar aqui. E justamente começar a importar esse carrinho. Então, entrada, armazenagem e saída, né? Ok. A gente linka aqui. E já tem o carrinho aqui, ó. Carrinho. Beleza. Então, ele vai começar a comprar o carrinho da gente. Ele só compra o carrinho da gente. E o e-commerce já está ativo. Provavelmente, a grande parte da saída vai ser pelo e-commerce. Certo? Beleza. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Deixa eu pausar até a velocidade aqui. Porque eu gostaria, ao invés de gastar no carro de corrida... Deixa eu até finalizar esse P&D aqui. Eu consigo fazer jogo portátil? Consigo. 9.74 anos. Então, faz aí, tá? Eventualmente, a gente vai precisar. E aqui, eu estou melhorando o console de videogames. Na verdade, eu estou descobrindo isso aqui, eu acho, né? Console de videogames aqui. Jogo portátil. 9.74 anos. E aqui, daqui a pouco. Aqui, a gente está fazendo câmera fora. Deixa aí. Eventualmente, a gente pode melhorar nossos produtos, né, galera? Que é uma coisa que eu ainda não estou trabalhando aqui, né? Isso seria importante. Deixa eu ver como é que está essa situação. Aqui, pode colocar mais grana ainda no marketing. Porque precisa, galera. Sem marketing, a gente não consegue fazer a venda. O que manda no e-commerce no final do dia é isso aqui, ó. Visitantes únicos mensais, tá vendo? 258 mil. Isso aqui que vai determinar o quanto você está conseguindo vender ou não. Por exemplo, o meu alcance, ele é muito pequeno ainda. Dá 17% só. Isso aqui vai ser muito bom quando estiver com 70%, 80%. Aí vai ser muito bom, tá? Mas, por enquanto, não é bom. E eu já disse para vocês, né? Quanto melhor a tecnologia aqui que ela for acontecendo, mais grana a gente vai conseguir fazer. Certo? Certo. Ok. Gira o suficiente para resgatar da bound. A gente tem 17 milhões de déficit em caixa. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer outra bound. É, eles, olha eles, né? Então, vou fazer mais um título aqui. Mais de 20 milhões. Felizmente, a gente só vai renovar mesmo. E deixa acontecer, né? Beleza. Renovamos a nossa dívida aí. Deixa eu fazer mais um corte aqui, galera. Galera, eu não me lembrava. A gente abriu um mercado com... Ah, não. Isso aqui está vindo do armazém. Ufa. Em um segundo eu achei que a gente tinha aberto o mercado. Mas, por enquanto, é tranquilo. Eu estou pensando seriamente também em abrir uma loja geral aqui para mercados do ACA, tá? A gente vai fazer isso aqui. Vamos achar um bom lugar aqui que tenha um bom tráfico. Tráfico em índice. Que ainda não esteja ocupado, né? Eu já volto com vocês, galera. Um segundo. Ok, galera. A gente tem esse lugar aqui de 63 de Trifindex. A gente vai fazer aqui. Vai colocar aspirina automático, né? Na verdade, eu quero colocar algumas outras coisas que você ainda não vende na loja física. Essa aqui e o pão também. Certo? Não deu, né? Coloca aí. Coloca o pão aqui, por favor. Certo? Beleza? Tem mais alguma coisa? Acho que por enquanto era isso, né? Coloca o que mais você quiser aí. Mas, por enquanto, eram essas coisas aí. Certo? Beleza. De onde ele está comprando? Isso aqui vai ser interessante. Ele está comprando do armazém dele, ó. Ele está pegando as coisas lá do armazém dele. Olha só. Não, aqui ele está comprando da fábrica. Isso aqui. Isso aqui. De onde? 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 Você tem grana ainda? Não. Tá bom. A gente vai esperar um pouquinho então, porque eu quero abrir uma outra loja de apartamento para eles, assim que possível. Nesse caso aqui, galera, eu vou colocar aqui publicidade e vou colocar ele para anunciar com essa mídia, tá? Daí ele decide aí quanto de grana que ele quer gastar lá. Perfeito. Vamos voltar para cá. Vamos olhar o marketing. Tá tranquilo. E você também vai continuar aqui com o marketing. Beleza? Beleza. Aqui a operação. Eu vou diminuir ainda mais um pouquinho o conteúdo, porque a qualidade do nosso conteúdo não está ruim, tá? Deixa... Bom, a gente tem que se guiar mais ou menos por aqui. Vou diminuir mais um pouquinho. A gente vai para 150 mil de qualidade. A gente já está alcançando aqui 39. Quer saber? Não. Deixa lá em 200, vai. Porque eu quero ter pelo menos 80% aqui do marketing, do marketing, de alcançar a galera em marketing e aí nossa empresa de marketing vai estar efetiva, de verdade. Galera, uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, olha a quantidade de itens que está saindo aqui, a quantidade de barra de chocolate, olha isso. Muita coisa, né, galera? Olha só a quantidade de xarope, a quantidade de barra de chocolate novo, né? Então, a gente está vendendo muita coisa aqui no nosso e-commerce já. Isso porque a qualidade de tecnologia dele nem é essas coisas. Está bem abaixo. A gente está desenvolvendo novos recursos aqui todo momento, está vendo? Todo momento. Está gastando bastante dinheiro com isso aqui, olha. Isso aqui também manda muito no lucro final que a gente está fazendo, né? Então, assim, eu acho que está funcionando muito bem e querendo ou não, a nossa empresa, né, que está conseguindo escoar o produto dela, está fazendo muito lucro, galera. Olha só. Fiz 15 milhões enquanto o Mercados Waka fez 4, está vendo? Então, eu sinceramente acho que a gente está indo muito bem, obrigado aqui. Certo? Certo. O que eu quero fazer, galera? Eu vou colocar mais uma grana aqui no Mercados Waka para ela conseguir abrir mais uma filial. Vou colocar aqui 12 milhões nela. 12 milhões, ok? Eu quero abrir mais um... Eu quero abrir mais uma loja física. Deixa eu achar aqui o lugar, galera. Aqui a gente tem vários produtos, mas são produtos que a gente já trabalha no geral, certo? Exato. Então, na verdade, a gente vai abrir aqui em La Plata. Em La Plata tem esse lugar aqui de 90, está vendo, galera? Já vamos clicar aqui e vamos deixar que ele compre as coisas dele mesmo aí, né? Provavelmente isso aqui, por exemplo, ele deve estar pedindo do... Do armazém dele, né? É exatamente isso. Vamos colocar mais coisas no armazém dele. Comprar a barra de chocolate que está aqui em La Plata. Certo? Comprar a barra de chocolate que está em La Plata. Comprar a barra de chocolate que está aqui em La Plata. Legal. Coloca aqui a publicidade. Liga a nossa mídia. Perfeito? Monta mais um andar aí. O que mais que dá para você colocar? O pão que está em La Plata. Pode vender. O que mais? Além do pão em La Plata. Isso aqui está em La Plata. Tá. Vende aí também. Não tem por que não vender. Perfeito. É isso. Enquanto só, né? Olha, La Plata. La Plata. Acho que as coisas que estão em La Plata eu já coloquei tudo. O resto deixa para que ele mesmo resolva o que ele quer colocar aí. Mas eu acho que essa loja aqui também vai dar muita grana. Mas ela está num traffic index maravilhoso. O único problema de trabalhar com essas lojas generalistas, galera, é que ela não dá bônus de demanda. Tá vendo? É bem triste isso. Mas até onde eu me lembre, não tem nenhuma loja que venda comida que dê bônus de demanda. Certo? É. É exatamente isso. O que é meio triste, mas enfim. Whatever. Liz, olha e diz, né? Agora que ela começa a dar um lucrinho aí. Acho que vai dar lucro já já. Vamos voltar para cá e deixa eu verificar como que está aqui nosso e-commerce. Está vendendo muito? Muitos itens, né, galera? O escoamento aqui está maravilhoso. Não dá para reclamar. Ah, olha só. Morango e açúcar. Yes. A gente pode montar mais umas quatro ou cinco fábricas aqui agora, né, galera? Um segundo. Ok, pessoal. Configurei mais duas, três fábricas aqui, ó. Essa fábrica aqui vai produzir biscoito. Essa fábrica aqui vai produzir barra de cereal. E essa fábrica aqui vai produzir iogurte. Está vendo? Legal. E o que que acontece? Já nessa... Cadê? Aqui em La Plata mesmo. Cadê a nossa... Aqui. Pronto. Já nesse cara aqui, a gente já pode colocar aqui de novo, ó. Entrada, armazenagem e saída. Certo? Perfeito. E aqui, galera? Primeira coisa que a gente quer comprar é exatamente as coisas que a gente não tem. Por exemplo, barra de cereal. É uma das coisas que a gente não tem. Entrada, armazenagem e saída. Conecta de novo. Mais um itemzinho que a gente está fazendo, né? Por exemplo, biscoito. Colocar mais um andar. Entrada, armazenagem e a saída. E a saída. Perfeito. E aqui, galera, olha só. Cadê o outro item? O que que era? Parece que eu não me lembro de cabeça. Era iogurte. Sorvete, aliás. Pronto. E essas coisas, automaticamente, já estão sendo vendidas lá no comércio eletrônico. 81% das vendas desse armazém vai pro comércio eletrônico, tá vendo? Maravilhoso, galera. Essa estratégia aqui é muito boa, tá? Muito boa. É um ótimo jeito de você ter um escoamento muito forte pro consumidor final. E olha a grana violenta que a gente tá fazendo, galera. Tô fazendo muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Deixa eu vir e voltar pra cá. Tá isso aqui. Tranquilo, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu quero, com você, comprar um quarteirão desse aqui. Vou comprar aqui. Um, dois... Aliás, não. Pera, pera, pera. Vende tudo. Vende, vende. Agora compra de novo. É aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro. Oh, não. Não deu. Vamos esperar um pouquinho, galera. E galera, coloquei mais duas fábricas aqui, ó. E terminou alguma pesquisa. Vamos melhorar no quê? Fiz o sistema de armazenagem, ok. Ah, a gente tá melhorando aí nossa... Nossa... Empresa de marketing, né? Aqui, galera, eu quero produzir iogurte, que a gente consegue também, tá vendo? Então, coloquei iogurte aí. Maravilhoso. E nesse lugar aqui, dá pra gente ir em comidas. Cadê? 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 Alimentos, ok? A gente consegue produzir bolo? Não consegue, mas eu acho que bolo a gente já tá fazendo. Já? Ou não? Não, a gente tá fazendo biscoito. Ok. Então, bolo iris. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa além do bolo. Tem o cereal, né? Cereal a gente conseguiria fazer. Tem de alguém trabalhando com cereal. Mas a gente pode fazer bolo. Configurar a fábrica pra isso. Vamos montar uma terceira fábrica. Pra produzir aqui, justamente... O cereal, certo? Deixa eu ver se vai. Ver se eu vou conseguir conectar tudo. Milha a gente produz, certo? Produz. O que aconteceu? Eu fiquei sem dinheiro. Oh, no. Peraí. Mercado zoaca. Me dá um dividendo aí, vai. Dividendo especial. Manda... 600 aí. Pronto. Obrigado. Aprende sair do vermelho aqui, né, galera? É que quando você coloca, você seta a fábrica assim, você gasta o dinheiro tudo de uma vez. Ele não olha exatamente pro que você tem e pro quanto você consegue gastar. Ok? Aqui a gente consegue importar tudo. Legal. Vou ver nas outras fábricas. Também, né? Perfeito. Deixa eu só ver se as importações estão corretas. O leite a gente tá comprando a gente. Morango também. Perfeito. Ácido cítrico também. Isso aqui tá completamente correto, certo? Exato. Você. A gente tá comprando, seria... Não, perdão. Papel realmente tem que ser de fora. A gente não produz papel. Milho tá correto. Açúcar tá correto. Milho tá correto. Perfeito. Então aqui nós temos três novos produtos. Tá vendo, galera? E três novos produtos. Eu não acho que vai dar aqui. Aqui só dá dois. Tá bom. A gente faz o quê? Entrada. Armazenagem. E saída. A gente conecta essas coisas. Coloca um novo produto. Por exemplo, cadê? Bolo. Certo? Bolo a gente ainda não trabalha, certo? Exato. A entrada. Armazenagem. Saída. A gente coloca um novo produto aqui. E seria, no caso, cereal. Cereal a gente não tá trabalhando também, certo? Exato. Ficou faltando um negócio de morango. Então, só pra diversificar um pouco, podemos criar um coisa exatamente aqui. Um armazém, né? Vamos criar um armazém aqui. Deixa eu ver onde tá o outro porto. O outro porto tá lá em cima. Vamos criar um armazém por aqui. Será que eles têm dinheiro? Eles têm. Vamos criar um armazenzinho aqui médio pra eles. Deixa eu ver onde daria pra colocar. Deve pra colocar aqui. Não fica ruim. Vamos colocar aqui. Vou colocar entrada. Armazenagem. E saída. Conecta essas coisas. Ficou faltando só o iogurte, salvo engano. Exato. Qual o iogurte? Perfeito. Deixa as coisas acontecerem aí. A coisa já tá vendendo pelo e-commerce. Assim, a gente coloca todos os produtos no e-commerce da Mercados Waka. E ele vai controlar o preço final, né? Certo? Olha só. As vendas estão todas acontecendo lá. O e-commerce já tá lucrando. Lembra que a gente tava negativo? Dois bilhões? Dois e pouco? Bom, o e-commerce já tá lucrando, né? Isso porque a gente não diminuiu a grana que a gente tá investindo aqui mensal pra desenvolver novos recursos. Isso aqui também, né? Manda bastante pra gente. Nós já estamos atingindo aqui 500 mil pessoas, tá vendo? Então, o fato da gente tá atingindo tantas pessoas assim e o fato da gente ter essa variedade gigantesca de produtos faz com que o nosso e-commerce seja extremamente lucrativo, tá, galera? Deixa eu olhar uma coisa aqui. Como é que tá aqui? Tranquilo. Esse lugar aqui já tá lucrando também. Um milhão e meio, tá vendo? Então, nossa tecnologia aqui é muito alta e a qualidade de conteúdo poderia ser melhor. Poderia ser melhor. A gente pode colocar um pouco mais de grana aqui pra reverter em qualidade o conteúdo, certo? É isso aí. Galera, eu vim olhar aqui o valor da nossa empresa. Olha as ações da nossa empresa, cara. 74 dólares já. Tá? Nosso valor de mercado é de 448. Nossa, pulou mais ainda. A gente lucrou mais. A gente tá com 30... Uou! Eu não tinha visto isso. A gente tá com 30 bilhões de lucro. Uau! Em um ano, né? A gente jogou aqui basicamente um ano. Foi pra 30 milhões. Acho que a gente tava com 15, alguma coisa assim, não era? Com quase certeza, galera. A gente aumentou muito a nossa capacidade, a nossa margem de lucro aqui. E o lucro anual também na Mercados Waka subiu, né? Tava em 4 milhões e subiu pra 8, o que é maravilhoso. Certo? A Mercados Waka, daqui a pouco, ela tem condições de abrir um supermercado mesmo, alguma coisa assim, pra vender todos esses produtos. Porque aqui tem produtos de... Tem muitos produtos alimentícios. E salvo engano, você consegue vender produtos de higiene também no supermercado. Não consegue? Ah, mas não tem... Eu esqueço disso, galera. Simplesmente não tem como ter bônus de demanda montando algum outro tipo de coisa, né? Exato. Deixa eu ver o supermercado. Tem... Ah, ao invés do supermercado, é melhor colocar a loja geral. Eu não vejo grande vantagem no supermercado, então. O que aconteceu? O novo presidente está no comando do Banco Central. Vamos ver o que ele vai fazer com a taxa de juros. A gente tá em depressão agora. O momento de a gente segurar uma grana, né? Justamente porque provavelmente alguns dos nossos investimentos vão começar a dar errado. Vamos só dar uma olhada aqui de novo. 450 milhões, valor de mercado da nossa empresa, lucrando 30, lucrando 8 aqui. Muito, muito, muito bom, né, galera? E, galera, eu vou encerrar essa campanha aqui. Eu queria ter mostrado essa estratégia aqui. Eu sempre tentei fazer o e-commerce funcionar. E a única maneira que eu vi pra fazer o e-commerce funcionar foi dessa forma. Repara que a gente já tá... Eu esqueci de clicar aqui, né? Esse foi o problema, né? Não dá pra clicar. Enfim, então não foi o problema. A única maneira que eu vi de fazer o e-commerce funcionar foi desse jeito. Foi colocando na mão da IA e deixando ele definir preços. Porque quando a gente vai microgerenciar essas coisas, fica muito complicado. Eu, sinceramente, não consegui fazer isso funcionar de uma maneira efetiva, tá? Obviamente, você pode criar a subsidiária pra fazer esse ajuste de preço pra você. Ou você pode contratar um CFO e que também vai conseguir fazer esses ajustes pra você. Repara que, né, a gente tava saindo por positivo aqui no e-commerce. O e-commerce já tava lucrando. Eu vou encerrar porque o vídeo já ficou bem longo. E eu já mostrei tudo que eu queria mostrar pra vocês. Isso aí seria só sair melhorando produtos, colocando mais produtos, pesquisando por novos produtos, coisas desse tipo. Vocês já sabem como proceder, certo? Mas, é um prazer ter vocês comigo. Espero que tenham gostado dessa mini série que é a Pellins Lab. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários pedindo por mais episódios, pedindo por quais setores vocês gostariam que a gente trabalhasse. Vai ser um prazer trazer mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Abraço, Aki, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.